Olá, você que acompanha a TV Impacto pelo Facebook e também pelo YouTube. Olha, a nossa equipe de reportagem esteve ontem lá no Corpo de Bombeiros acompanhando o segundo Crossfire, um evento realizado pelo Corpo de Bombeiros. Esse é o segundo ano consecutivo que esse evento é realizado e reúne o máximo possível de militares atletas. Lá eles tiveram a oportunidade de medir a sua força física e também teve premiação, viu? Também teve premiação para esses atletas. Eu conversei com o Cabo Fábio, que deu detalhes sobre esse evento que aconteceu na última sexta-feira aqui no município de Santarém. Bom, o segundo Crossfire é um evento que a gente está reproduzindo do ano passado, segunda edição já. Esse evento tem o objetivo de reunir o máximo de militares possível aqui da nossa região do Oeste do Pará, né? No intuito de incentivar a prática esportiva. Então, aqui são atividades de práticas esportivas totalmente voltadas para a nossa profissão. Nossa profissão exige muito esforço físico, exige muita determinação, às vezes, para carregar uma vítima, para carregar um material pesado. Então, aqui as nossas atividades, elas têm tentando levar o máximo possível para a realidade da nossa profissão. Esse evento tem esse intuito, né? De incentivar a prática esportiva a reunir para confraternizar todos esses militares, para que eles possam estar sempre mantendo o nosso poder operacional sempre em alto nível para a sociedade santarena. A gente tem militares aqui, 32 militares. Tem militares de Taituba, a Infraero aqui de Santarém. A gente tem militares de outras regiões também que não puderam vir por motivo de missão. Já estavam, tinham realizado a inscrição e tudo mais. Mas o evento, a cada ano, ele tem aumentado mais. A gente vê as atividades ali, que são atividades que exigem muita força, muito preparo técnico e psicológico. A gente tem um pneu aqui que pesa aproximadamente 80 quilos. Então, a gente tenta levar um pouco para a realidade das nossas ocorrências, para desenvolver cada vez mais a nossa corporação, para prestar um bom serviço para a sociedade. É um quadriciclo, né? A gente tem ocorrência que a gente tem que arrastar muita mangueira, mangueira cheia de água. Então, pesa muito. E a gente tentou aqui trazer um pouco para a realidade. Após ele arrastar o quadriciclo, que simboliza ali uma mangueira cheia de água, ele ainda tem que deslocar um pneu de 80 quilos até um determinado ponto. Isso exige muita força e muito preparo psicológico. A gente tem mangueira muito grande, pesada, que é um pouco maior que essa. Mas a gente tem aqui na parte de equipagem uma mangueira que pesa 30 quilos, aproximadamente. Com mais um equipamento de 20 quilos de equipamento. Então, aí você vê que o militar tem que estar preparado fisicamente para realizar um bom combate de incêndio. Tem a premiação, são premiações em troféus, né? E a gente tem aqui um título que a gente nomeia o militar que realizar o circuito sozinho, no menor tempo, como bombeiro de aço. O percurso está um pouco mais difícil. Tem equipamentos mais pesados. O percurso está maior também. Mas a ideia é a mesma. A gente tentou manter alguns exercícios para que os militares já se preparassem o ano todo para esse evento aqui. A programação está planejada para o período agora da manhã. A gente pretende encerrar até meio-dia todas as atividades aqui do quarto de BM. Tá, então você acompanhou a entrevista com o cabo Fábio, que deu detalhes aí sobre o segundo crossfire realizado aqui em Santarém. O evento, como ele disse, reuniu o máximo possível de atletas militares que participaram aí desse crossfire. É muito bom, muito bacana, é um evento muito bonito. Incentiva aí, é claro, os militares a confraternizar. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você já acompanha o nosso material pelo Facebook, olha, você também pode ficar atualizado com as informações no nosso site. Você pode, inclusive, se manter atualizado nas informações pelo nosso site. É só você procurar aí no Google, ó, oimpacto.com.br. Lá você vai acompanhar tudo o que acontece aqui no município de Santarém e também região, tá bom? Essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Fica com a gente, que aqui você vai ficar bem informado. Tchau. Tchau.